O que eu sou fraco, tentando acertar, quantas vezes falhei, não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu pensei. Eu quisera ser puro e mais santa, os meus pensamentos e atos mudar, mas as vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar, por isso eu te peço, Senhor. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a letra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz. Tu me aceitas assim como eu sou, oh, amado e sublime, Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a letra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz. Tu me aceitas assim como eu sou, oh, amado e sublime, Jesus. Ó, Senhor, tu conheces do meu deitar, o meu levantar, Jesus. Tu sabes, Deus, quanto, quanto eu preciso de ti, o quanto eu sou dependente de ti, Senhor. Ouve a nossa oração nesta noite, neste lugar, Jesus. E eu confesso, reconheço que oro tão pouco, e quando eu preciso contigo falar, tenho gasto o meu tempo, envolvida no tempo que a vida me dá. Me perdoa, Senhor, quando esqueço de ler a palavra, que é mais pura, mais doce que o mel. Reconheço o quanto estou longe de ser, o que queres que eu sejas, meu Deus, me perdoa, Senhor. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a letra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz. Tu me aceitas, Senhor, com a letra fiel, com a letra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz. Tu me aceitas, assim como eu sou. Tu me aceitas, assim como eu sou. Amado e sublime, Jesus. E as talmas louvam, ó Senhor.